Eu tenho percebido um interesse crescente dos fisioterapeutas a respeito dos aspectos psicológicos. Eu tenho contato com fisioterapeutas que trabalham com dor, com dores crônicas. Eu vejo esses fisioterapeutas cada vez mais usando conceitos como hipervigilância, exposição gradual, catastrofização. Você quer saber o que eu penso sobre tudo isso? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Em 2011, Physical Therapist Journal publicou uma edição especial sobre o que eles chamaram de fisioterapia informada psicologicamente. Lá no primeiro artigo dessa edição especial, o Chris Mann e outros autores explicam que a fisioterapia informada psicologicamente é um híbrido entre uma fisioterapia mais tradicional e uma fisioterapia com abordagens cognitivas e comportamentais. Na minha opinião, isso é muito bom. Fisioterapia e psicologia são áreas complementares, principalmente quando a gente pensa em reabilitação. Na minha opinião, tratamento de casos complexos de dor deveriam sempre empregar um médico de referência, um fisioterapeuta e um psicólogo, pelo menos. Tendo essa base com essas três áreas bem fortes, a chance do tratamento ser bem-sucedido é muito maior. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não vive essa realidade e em muitos países do mundo, na verdade, essa realidade não existe. A gente espera que cada vez mais pacientes com dores mais complexas tenham um tratamento adequado. Por enquanto, o que acontece é, o paciente que está com uma dor lombar, dificilmente ele vai pensar no psicólogo. Ele vai pensar num médico, num fisioterapeuta. E o que acontece quando esse paciente com uma dor mais complexa chega num médico ou num fisioterapeuta que não tem treinamento adequado em psicologia? Uma das coisas que pode acontecer é o assunto a respeito dos aspectos psicológicos nem aparecer. Ou seja, durante uma consulta, durante uma sessão, não ser falado a respeito de emoções, de comportamento, de cognição, de como o paciente interpreta tudo que ele está vivendo, como ele quer o tratamento. Outra coisa que pode acontecer, e que na minha opinião é até pior do que essa, é quando o profissional percebe que tem alguns aspectos emocionais, psicológicos envolvidos, e aí, sem treinamento adequado, ele começa a querer intervir. E aí, pode ser que o caso piore, porque recebeu uma intervenção que não tem fundamento. Então, na minha opinião, fisioterapia e psicologia caminham muito bem juntas, mas precisa haver estudo, treinamento, precisa de um cuidado muito grande quando a gente vai misturar essas duas coisas. Na minha experiência, tendo treinado centenas de fisioterapeutas a respeito desses aspectos psicológicos, eu percebo que tem uma curva de aprendizado, e eu dividi essa curva de aprendizado em três momentos diferentes. No primeiro momento, o fisioterapeuta começa a entender melhor alguns conceitos psicológicos. Então, ele pega um texto, pega um artigo, ele já entende o que aquele termo significa. Isso é muito bom, mas não é o suficiente. Ou seja, é importante que na medida em que o fisioterapeuta veja o seu paciente, ele comece a identificar naquele paciente aqueles conceitos, aquilo que ele vem aprendendo nos cursos. Esse momento é muito importante, porque a avaliação do fisioterapeuta fica muito mais rica, fica muito mais completa. Agora, mesmo assim, vai chegar um momento que o fisioterapeuta também vai precisar entender o que ele pode fazer a respeito disso. E essa é a fase mais delicada e que a gente precisa de mais treinamento e mais tempo de aprendizado, que é na medida em que eu identifiquei que esses aspectos psicológicos estão presentes e são importantes, no caso, o que eu faço com isso. Nesse momento do vídeo, eu imagino que algumas pessoas estão se perguntando se eu não fico incomodado de fisioterapeutas aprenderem psicologia, identificarem nas suas avaliações aspectos psicológicos e intervirem nesses aspectos psicológicos. Eu vou explicar o que eu penso sobre isso. Na minha experiência também, tendo treinado esses fisioterapeutas a respeito desses aspectos, eu percebo que quanto melhor esse treinamento, quanto mais embasado, quanto mais informação a gente dá, melhor vai ser a conduta do fisioterapeuta, inclusive em termos de entender qual é o seu papel e aonde está o limite do que é o trabalho de um fisioterapeuta e o que é o trabalho de um psicólogo. Depois que o fisioterapeuta foi bem treinado, eu não tenho medo de que esse profissional vá tomar o meu lugar. Os fisioterapeutas que eu tenho treinado encaminham muito mais pacientes para mim hoje do que antes de eu treiná-los. Isso porque, primeiro, esses assuntos aparecem muito mais nas sessões deles hoje. Às vezes eles não estariam atentos a alguns aspectos psicológicos importantes e lá atrás passaria batido. Nesse momento em que ele começa a treinar, começa a se identificar melhor, o assunto vai aparecendo de forma natural. E aí a intervenção dele também vai ser de uma forma mais consciente, inclusive de perceber quando é o caso de encaminhar para um psicólogo. Então esse é um recado para os fisioterapeutas, mas também é um recado para os meus colegas psicólogos. Nós psicólogos compartilhando o que nós fazemos, nós não estamos perdendo espaço. Muito pelo contrário, a gente está ganhando espaço, ganhando parceiros, tornando a psicologia maior.